Música Eu quero ver, você que mora no Havaí, em Bali, meus camaradas. Eu quero ver, meu amor. Voa nesse lugar e depois me mostra. Quero ver se tem lugar mais bonito. Saquarema surfe! Corre pra frente, não! Correu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.